Aprendi a viver A minha vida Eu morri de chorar Achei que não passava nesse ano Agora quer saber por onde eu ando? Eu ando tão cachorro Só falta aprender latir porque eu já morro Eu ando tão cachorro Que se eu mastigar um sorrisal eu morro Eu ando tão cachorro Só falta aprender latir porque eu já morro Eu ando tão cachorro Que se eu mastigar um sorrisal eu morro Você foi e levou a minha vida A minha vida Eu morri de chorar Achei que não passava nesse ano Agora quer saber por onde eu ando? Eu ando tão cachorro Só falta aprender latir porque eu já morro Eu ando tão cachorro Que se eu mastigar um sorrisal eu morro Eu ando tão cachorro Só falta aprender latir porque eu já morro Eu ando tão cachorro Que se eu mastigar um sorrisal eu morro Eu ando tão cachorro Chique! Eu ando tão cachorro